A alimentação escolar é um tema decisivo para as crianças brasileiras, jovens e adolescentes. Muitos só têm essa alimentação no dia ou têm ela como a principal alimentação. Só que o preço é 32 centavos por estudante por dia, ou seja, praticamente nada. E por que esse preço? Tem cinco anos, depois do golpe que tiraram a Dilma, que não foi feito reajuste no valor desse programa. A notícia é boa? O presidente Lula vai anunciar esses dias o reajuste no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Fundamental, porque, olha, já fiz denúncia aqui da tribuna da Câmara. Tem escola que o estudante está meiando o ovo. O ovo cozido é partido ao meio porque o recurso não dá para a escola adquirir um ovo para cada estudante por dia. Fora outros ingredientes que são cortados, carne, arroz, feijão. Então, os estudantes estão voltando daquela época de comer bolacha com que suco não dá, né, pessoal? Essa denúncia eu já fiz. Agora o presidente Lula vai voltar a crescer os valores da alimentação escolar, para a criança ter uma alimentação saudável. Então, muito bem, Lula. Isso foi compromisso de campanha, prioridade de todos nós que estamos com a educação pública no Brasil. Continuamos aí, viu? Satisfeitos fazendo L, que o Lula vai melhorando a vida do nosso povo.